Pessoal, fizeram um novo Windows 11 Linux, um projeto que promete ser bem mais leve e bem mais otimizado do que o Windows 11 da própria Microsoft. E detalhe, ele não precisa de TPM 2.0, Securiboot ou qualquer outro requisito que a Microsoft coloque ali na versão do Windows 11 dela. Nesse vídeo, eu vou estar fazendo o review completo aqui com vocês, e caso você tenha interesse, ainda nesse vídeo eu também vou te mostrar como fazer o processo de instalação para que você também possa estar testando. Bom pessoal, o Linux 11 é bem semelhante ao Windows 11, realmente a interface principal dele aqui agrada bastante, traz ali basicamente toda a aparência do Windows 11. Lembrando que esse tema aqui, eu acho que é o mesmo utilizado lá naquele outro projeto chamado Ubuntu, porém aqui eles já dizem que o requisito é bem menor, para rodar aqui ele é bem menor e consegue ser mais leve, é isso que a gente vai estar conferindo aqui nesse breve review. Lembrando novamente, depois do review eu vou fazer a instalação junto com vocês, para que vocês consigam também. Então temos aqui o monitor do sistema, já para a gente conferir aqui a configuração de hardware dele. Então aqui, começando por CPU, ele está rodando aqui com 7, 10% de utilização, né? Está variando, é normal, acontece também isso aqui no Windows, tá? A quantidade de processos aqui é extremamente alta, 294 processos, bem mais do que o próprio Windows 11 da Microsoft. Agora, o consumo de memória RAM aqui, aqui sim, está bem interessante, né? O consumo de memória RAM está em 1.60, o que é muito bom. Está bem tranquilo aí, comparado com o consumo inicial do Windows 11 24H2, que vem ali consumindo 4GB, 4,2 e até mais, dependendo do computador, tá? Aqui, o uso de disco está em zero, né? Também é padrão isso aí do Windows, de outros sistemas operacionais. Mas até então, o que está aqui batendo com os requisitos é o uso de memória RAM, tá? O sistema, pelo breve que eu vi dele, eu já vi que ele é bem completo, tá? Se você entrar no menu Iniciar, você vai ter acesso aqui a uma loja de aplicativos. Vai servir tranquilamente para você estar acessando outros aplicativos, caso você queira procurar a partir daqui, tá? Tem o Krita e muitos outros, né? Que você vai encontrar diretamente na loja do Windows. O que você não encontrar, você pode utilizar alternativas que vai funcionar perfeitamente, tá? Olha só que legal, tem até o Stellarium aqui. Eu utilizo muito esse app no meu celular, muito legal. Mas, fechando aqui, a loja não vem ao caso nesse momento. Aqui na tela inicial, a gente tem alguns apps já fixados, loja, os provadores de arquivos, que não é tão parecido com o do Windows 11, tá? Ele tenta ali trazer os ícones, mas não chega a ser tão semelhante assim, não. O diferencial aqui nessa versão, comparado com o Ubuntu, é que eles colocaram aqui, ó, a quantidade de gigas e a barrinha, né? Para ilustrar o que está sendo utilizado. Se é legal, não tinha em outras versões. Ele também já traz dois navegadores como padrão. Que no caso aqui, ele traz o Microsoft Edge, tá? A versão atualizada do Microsoft Edge. E ele também traz aqui o Google Chrome, né? A versão atualizada do Google Chrome. A gente está mostrando para vocês aqui. Só finalizar o Edge. E aqui, a gente tem também o Google Chrome, tá? Já na sua versão mais recente. Lembrando que caso você demore para instalar essa versão no seu computador, você vai conseguir atualizar o Chrome normalmente, tá? Então aqui, ó, não fazer login. Vou entrar nas configurações e está mostrando para vocês. Aqui, rola até configurações. E temos aqui a versão 133, que é a versão mais nova disponibilizada oficialmente, tá? O sistema também traz o Copilot, que é ali a inteligência artificial da Microsoft. Então, você vai conseguir executar e rodar a inteligência artificial diretamente aqui, sem qualquer tipo de problema, tá? Ela vai funcionar muito bem, assim como funciona atualmente lá no Windows. A sua central de controle, ela é funcional, mas ela não traz ali a aparência do que temos no Windows atualmente, tá? É claro, o sistema não é para ser idêntico ao Windows. Ele é para ser agradável para usuários de Windows. E isso já está sendo, tá? Ele consegue ali ser bem fácil de utilizar de atrás bastante recursos, tá? Aqui na central de controle dele, você tem a área de transferência, cofres, controle de cor noturna, gerenciamento de energia, configuração de tela, discos e dispositivos também, status de tecla de bloqueio. Temos também ali como gerenciar redes Wi-Fi, temos como controlar o volume facilmente, né? Tem tanto ali o controle de microfone quanto o controle de saída de som também, tá? O que é bem legal e facilita muito aí a utilização. Do lado esquerdo, na barra de tarefas, temos aqui um menu de widgets, né? O ícone, ele é semelhante ali ao do Windows 11, porém aqui, os widgets que tem aqui, eles são bem simples, né? Você tem como adicionar alguns outros aqui, mas eles são bem simples, né? Normalmente, muitas pessoas não vão chegar a utilizar, tá? Mas caso você queira, vai estar aqui, você pode estar testando muitos deles aí. Você também pode ver previsão do tempo, tem uma ferramenta aqui, mas você tem que configurar a sua localização e tudo mais para que ele consiga mostrar perfeitamente, tá? Outra coisa também é que ele traz outras ferramentas, tá? Não é somente ferramentas básicas, ele consegue trazer ferramentas de uso diário para o seu dia a dia e tudo mais. Ele traz gerenciador de dispositivos, gerenciador de drivers para você encontrar certos drivers para o seu computador e até mesmo ele traz aqui duas alternativas ao pacote Office. Ele traz uma versão online e também ele consegue trazer o Office, que é uma alternativa bem legal e funciona muito bem. Como reprodutor de mídia, ele traz o VLC Player, tá? Que é excelente também, não tendo que reclamar e funciona muito bem. Ele já traz a Steam instalada nele, então a única coisa que você vai precisar fazer é configurar ali o seu Proton. Você vai executar a Steam, fazer login e depois configurar o Proton. É muito simples, vamos deixar atualizando aqui e depois eu mostro isso para vocês, tá? Então, retornando aqui na aba de aplicativos, né? Temos a Steam e também várias outras ferramentas ali básicas que podem ser utilizadas por você no seu dia a dia, tá bom? Então você não vai ter problema. Ele também já traz o Winner, tá? O Winner serve para você instalar ferramentas de Windows, o que facilita bastante. Já vem configurado, pronto para uso ali, tá? Então, caso tenha atualização para alguma coisa, você também pode atualizar a partir daqui do próprio sistema. Você não precisa se preocupar em sempre que sair uma atualização, você ter que reinstalar o sistema do zero. A partir do próprio sistema, você pode fazer essa atualização sem qualquer tipo de problema, tá? Aqui em sobre, ele dá informações sobre a loja e tudo mais. Também os autores aqui que fizeram toda a construção, etc. Então você pode estar vendo aqui os créditos, desde já, já ficam para eles, tá? Entrando aqui na configuração do sistema, o Power Tools, tá? Você tem acesso aqui a uma interface bem semelhante com o que temos no Windows 11 atualmente, tá? Essa ferramenta aqui que eles utilizavam, ela é bem completa, tá? Basicamente vai trazer tudo o que você precisa para estar utilizando aí no seu dia a dia. Temos aqui atualização, privacidade, segurança, acessibilidade, jogos, hora e idioma, contas que você pode estar conectando. Inclusive, você pode fazer login com OneDrive, que é bem simples de fazer aí caso você utilize. Temos aqui como configurar aplicativos padrão, aplicativos nativos e mais. Rede e internet, né? Mesmo procedimento ali, caminhos semelhantes ao que temos no Windows. Bluetooth e dispositivos. E aqui, sistema, onde você pode ver informações sobre o sistema, informações sobre o hardware e mais, tá? Lembrando, esse projeto aqui, ele tem ali uma licença, né? Que você pode estar comprando caso você queira um suporte a longo prazo. Eles oferecem, se eu não me engano, um suporte, não me recordo agora se é de 10 ou se é de 12 anos. Se você quer muito tempo, tá? Você pode estar conferindo se você quiser, tá? Mas é claro, o sistema é gratuito. Você não precisa comprar, obrigatoriamente, essa licença que eles oferecem. Apenas um suporte a mais que eles vendem de acordo com o trabalho deles, tá? É normal. Basicamente, muitas empresas, muitas pessoas que constroem ferramentas, que constroem sistema, sempre tem alguma coisa para tentar ganhar alguma coisa. É normal. Faz parte ali do trabalho de todo mundo, tá? Então, até aqui, eu achei o sistema bem legal, bem fácil de estar utilizando. Mas é claro que eu vou ter que utilizar por mais algum tempo para poder trazer um feedback definitivo para vocês, tá? Eu vou instalar ele em um computador que eu tenho no canto. Vou deixar ele rodando por bastante tempo ali para ver se eu vou precisar falar outras coisas para vocês em um futuro vídeo, tá? Deixa eu ver se a Steam já atualizou. Ainda está atualizando aqui. Então, vamos deixar. A internet está bem ruim. Eu estou com um pauzinho de conexão aqui, então está bem longe, tá? Enquanto isso, pessoal, se você quiser, você pode aqui novamente no Power Tools, né? Nas configurações, estar atualizando o script para você executar programas EXE ou .msi, tá? Isso aqui precisa ser configurado caso você precise. Para isso, é só você clicar sobre a configuração e ir avançando até ele habilitar, tá? Isso aqui requer uma internet boa. Então, eu vou ficar devendo para vocês porque minha internet não está legal e não vai adiantar eu passar horas aqui tentando habilitar esse recurso para vocês porque demora, tá bom? Esse projeto também consegue trazer o Android, tá? Ele traz o Android aqui, porém, ainda é aquele Android emulado, tá? Não é ali um Android nativo que vai ficar seus apps aqui na área de trabalho, mas é um Android emulado aqui dentro. Ele traz o PrimeOS para você estar rodando aqui dentro. Então, caso você pense em utilizar, já fica e ciente que não é nativo, e sim um emulador que está rodando aqui dentro. Ele simula o emulador de forma diferente, mas continua sendo um emulador e ele utiliza o PrimeOS antigo. A versão 0.6.1, tá? Uma imagem do PrimeOS que antigamente era boa, hoje em dia não é tão boa assim. Então, chega que não vale a pena você estar utilizando ele e perdendo o seu tempo, tá? Porque ele vai ter bastante bug e não vai rodar muita coisa. Então, vamos só aguardar a Steam finalizar aqui para me mostrar a configuração do Proton, o que você tem que fazer na Steam para poder você conseguir rodar jogos de Windows, tá bom? Então, vamos aguardar um pouquinho. Bom, já fiz login, ele vai executar automaticamente, iniciando sessão e pronto, tá? Aqui dentro eu tenho meus jogos, né, que não funcionariam no Windows, tá? Observe aqui, ó, disponível para o Windows, tá? O que você vai fazer nesse caso? Você vai entrar em Steam, configurações, vai clicar aqui em compatibilidade, vai ativar essa opção aqui, reiniciar depois, ver o Proton mais recente que tem aqui, tá? No caso é o Proton Hotfix, clique em reiniciar, aguarda a Steam ser reinicializada, ela vai executar automaticamente, pode demorar um pouquinho. Assim que ela executar novamente, você pode entrar na biblioteca, quando você clicar sobre os seus jogos, pronto, eles vão ficar disponíveis para serem instalados diretamente nesse Windows Linux, tá? Então, é somente isso. Se você gostou desse review e quer testar, quer instalar, bora lá que eu vou te mostrar o passo a passo completo. Bom, pessoal, o projeto é esse aqui, o Linux 11, tá? Essa aqui é a página principal deles, eu vou estar compartilhando com vocês na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá? Aqui, você tem algumas ilustrações sobre o projeto e também algumas informações. Mesma página estando em inglês, fica tranquilo, o projeto vai funcionar em português, como vocês viram anteriormente, tá? Então, quando a gente clica aqui em download, a gente vem para essa página aqui, tá? E aqui, a gente tem várias informações sobre o projeto, que ele é um KD Plasma, que ele utiliza o Power Tools, que ele pode ali ser atualizado a partir do mês, essas coisas, tá? Mas o que mais chama a atenção aqui é o seu requisito de hardware. Fica tranquilo que esse projeto aqui não requer TPM 2.0, não requer nem mesmo aí que você tenha Secure Boot, tá? Com apenas 3 GB de memória RAM, você já consegue rodar ele super bem. Eu mostrei para vocês anteriormente o consumo dele de 1.6 GB, né? Então, é bem tranquilo aí. Eles recomendam 4 GB, mas com 3, você já consegue tranquilamente rodar ele. Você vai clicar aqui, ó, nessa opção aqui, para você estar pegando o Linux para o seu computador. Ele vai te mandar diretamente aqui para a página do Soldier Forge, então, acho que é assim que se pronuncia. Aqui, você vai ter o arquivo ISO, que foi lançado bem recente, né? No caso, foi lançado ontem, tá? Então, aqui, você vai clicar sobre o arquivo .ISO, aguarda 5 segundos e ele já vai para o seu computador. É super rápido, tá? O servidor dessa página aqui, normalmente, é muito bom também. Você também vai precisar de uma ferramenta para criar o pendrive boot. Se você tiver o Ventoy, é só copiar para o seu pendrive. Se você não tiver, utiliza o Rufus para criar o pendrive boot. Então, aqui, você vai pegar a versão mais recente. Então, temos as duas ferramentas que vamos precisar aqui, tanto o arquivo ISO quanto o Rufus também. É só a gente aguardar um pouquinho que ele já vai finalizar. Pronto, assim que finalizou, você vai conectar o seu pendrive ao computador e vai dar um duplo-clique sobre o Rufus. Dá um duplo-clique, dá permissão sim aqui, clique em não. Então, o Rufus executado e o pendrive conectado, você pode clicar em selecionar e buscar o seu arquivo ISO ou simplesmente você pode arrastar e soltar aqui que ele vai reconhecer instantaneamente, tá? Basicamente, ele já configura automaticamente aqui. Porém, se você tiver um computador que é somente GPT, você pode mudar aqui, tá bom? Aqui, MBR, ele já vai servir para os dois. Então, você vem, clica em iniciar, dá OK para confirmar, OK novamente, confirma sim e aguarda que o pendrive boot seja criado. Normalmente, não demora, tá? É só você aguardar que ele avisa aqui quando for finalizado. Dá OK aqui e só aguarda ele fazer o procedimento. Bom, assim que finalizou aqui, não tem muito segredo, tá? O pendrive que você criou, você vai conectar no computador que você quer instalar e vai dar boot, tá? Bora lá fazer isso. No meu caso, já estou no menu de boot. Simplesmente, vou selecionar o pendrive, dá Enter. Aí, aqui, é só confirmar novamente. Ele vai inicializar esse Windows Linux diretamente do pendrive de forma portátil. Dá para você testar a partir de pendrive, tá? Porém, tem que ser um pendrive de boa qualidade. Se você quiser ter uma melhor experiência, eu te recomendo que você faça a instalação em algum HD, SSD, assim para você ter a melhor performance possível, tá? Então, bora aguardar um pouquinho aqui que ele já vai inicializar. Ele vai inicializar dessa maneira aqui, tá? Ele não vai rodar com toda a performance, isso porque ele está rodando diretamente de um pendrive, porém, se você observar, temos o instalador aqui na área de trabalho. Dá um duplo clique sobre o instalador, ó, ele vai executar. Coloca em português, tá? Você já tem que colocar o idioma a partir daqui, senão ele não vai setar no sistema inteiro. Aqui, ó, bem-vindo, certinho, tudo em português. Dá um próximo, próximo novamente. Teclado, português do Brasil, no dead case, tá? Que você via sem teclas mortas. Clica em próximo. Aqui coloca para formatar. Você pode colocar para substituir, instalar em dual boot, lá do lado, do jeito que você quiser, tá? Marcou ali, clica em próximo novamente. Pré-enche aqui certinho com o seu nome. Coloca uma senha, tá? No meu caso, o botão 2, 3, 4. Repete a senha aqui. Eu marco essa caixinha para entrar automaticamente, tá? Aí só dá próximo. Confirma instalar. Confirma novamente. Ele vai fazer o procedimento de instalação aqui, tá? Ele vai passar algumas imagens, algumas ilustrações, mas quando finalizar, ele vai avisar. Então é só a gente aguardar um pouco. Pronto. O procedimento foi bem rápido. Aqui, ele já mostra. Tudo pronto. O Windows Linux 11 foi instalado. Você vai deixar marcada a caixinha reiniciar agora e clicar em concluído. Fez isso, é só você aguardar, tá? Ele já vai inicializar diretamente. Ele vai pedir para você remover o pendrive, remove o pendrive de instalação e dá Enter para confirmar. Pronto. Agora é só aguardar. Vai dar boot certinho. Aí pronto. É só você utilizar da melhor maneira que você quiser, tá bom? Escolhe aqui o tema que você quer, etc. E é só usar. Então é isso. Um forte abraço e até um próximo vídeo. É só isso.